O que? O que tu? Esse aqui te chequei O que tu te chequei Te chequei O que? Ok Vamos, vamos, vamos Eu quero tudo O meu rio era em junha Cadê o rio? Su... 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 They are burning They are burning They are burning They are burning Vamos lá, vamos lá. 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 Ujue Lika Ujue Lika Ujue Lika Vai o cimau, vai o cimau, guio, vai o cimau, guio Oh 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 Se você tem que te achar Oh 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 Como é no seri? Oh 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 oh. Oh oh oh. Obrigado.